Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2016, bem-vindo à TV Poços. Para nós é sempre um motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, com a sua participação, com a sua companhia, perguntas e opiniões. Hoje nós vamos conversar aqui com a irmã Gislene Aparecida Lourenço, ela é do Santuário da Mãe Rainha de Chancita e vem aqui nos falar a respeito das comemorações em relação à Mãe Rainha, que está, graças a Deus, aqui nos guarnecendo, nos cobrindo com o seu manto hoje e todos os dias, especificamente com a sua imagem presente hoje aqui no nosso estúdio. E eu cumprimento aqui a irmã Gislene, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui e hoje de modo todo especial trazendo a nossa Mãe Rainha tão querida para o nosso povo. Sem dúvida nenhuma, muito querida mesmo. E também conto com a colaboração de Carlos Camargo. Tudo bem, doutor Carlos? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Zambrando. Bom dia, telespectadores. Bom dia, diretor Ildeu Pereira e todos os funcionários da TV Pós. Bom dia, irmã. Bom dia. E obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estamos aqui à disposição para batermos esse papo matinal. E a quem nos assiste à noite, o nosso cordial boa noite. E irmã Gislene, temos aí vindo numa sequência de comemorações em relação a Maria, né? Sim. E a comemoração da Mãe Rainha acontece no dia 18 e o evento será no dia 17, é isso? Isso. Todo dia, cada 18 de cada mês, celebramos a festa da aliança, o dia da aliança de amor, né? E o dia 18 de outubro é o dia que nós comemoramos a Mãe Rainha oficialmente. Como cairá num dia de semana, difícil para podermos reunir o nosso povo, então nós vamos celebrar esse dia da Mãe Rainha no dia 16 de outubro, que é neste domingo, então, a grande festa da Mãe Rainha no santuário. E quais serão as atividades? As atividades começará a partir das 9 horas, né? Temos momento de adoração, temos também a reza do terço, quem vai fazer essa reza do terço será o terço dos homens, né? Que irá configurar esse momento. Também temos o momento da renovação da aliança de amor, né? Que é a entrega dos nossos corações à Nossa Senhora, por assim dizer. Essa que é a aliança? Essa é a aliança de amor que fazemos com a Mãe Rainha no santuário, né? E neste dia temos aproximadamente 100 peregrinos selando a sua aliança de amor neste dia, vindo das diversas cidades da nossa diocese e mais ou menos por volta de umas 120 pessoas também, peregrinos, famílias, missionários da campanha, instituindo o seu santuário lar, que é o momento que cada um convida a Mãe Rainha a vir morar na sua casa. Esse santuário, como é conhecido aqui em Poços de Caldas, o santuário de Mãe Rainha, né? Ele, poucas pessoas conhecem, né? Mesmo sendo católicos, conhecem esse trabalho, né? Essa congregação e o que nos consta, nasceu na Alemanha, né? E da Alemanha se espalhou pelo mundo, né? A irmã poderia nos contar assim pra... como é que foi criado essa congregação? Se de fato foi na Alemanha, espalhou pelo mundo, aonde tem e veio parar uma representação dessa congregação aqui em Poços de Caldas e por qual motivo? Dá um assim, um apanhado pra gente conhecer o que é essa congregação conhecida por nós como Mãe Rainha, né? Mas tem outro nome. Isso, né? O santuário da Mãe Rainha, né? Ele foi, então, o padre Kentenis, né? Que é o fundador do nosso movimento de Schoenstatt, fundador também do santuário. No dia 18 de outubro de 1914, ele faz um convite à Nossa Senhora, né? Esse lugarzinho que hoje nós chamamos de santuário, naquela época era um lugar onde se guardava ferramentas de jardim. Ele, com alguns jovens seminaristas, né? Limparam este lugar e ali começou a sua primeira reunião, que foi no dia 18 de outubro de 1914. Isso na Alemanha? Isso na Alemanha. E nesse momento, o padre Kentenis, então, revela a sua ideia predileta que seria qual? Convidar Nossa Senhora a vir morar neste lugar e tornar essa capelinha um lugar de grandes peregrinações. Então, desse momento tão simples, por assim dizer, né? O padre Kentenis e alguns jovens, né? Convida a Nossa Senhora, ela vem se estabelecer no santuário, porém, existe exigências e promessas, né? Exigências da parte, vamos dizer, divina, no sentido que levemos muitas contribuições ao capital de graças, que seria levar os nossos sacrifícios diários, os nossos sofrimentos, a minha auto-educação para ser um cristão melhor. Eu coloco ao dispor de Nossa Senhora no santuário e ela transforma tudo isso em graças para aquelas pessoas que visitam o santuário, né? Também uma zelosa vida de oração, né? O meu fiel e fidelíssimo cumprimento do meu dever, naquilo que Deus me colocou, no meu estado de vida, né? E por sua vez, Nossa Senhora, ela se estabelece no santuário, ela distribui graças, né? Ela derrama as suas bênçãos para todos aqueles que chegarem no santuário, né? Então, desse lugarzinho, nesse momento tão insignificante, por assim dizer, né? É o momento onde a graça se une a nós humanos, né? Vamos dizer assim, é a graça e a natureza, né? Do lado, a mãe de Deus está ali no santuário e por outro lado, ela permanece no santuário, porque nós contribuímos para que ela fique ali. Então, esse nascedor foi no interior da Alemanha? No interior da Alemanha. E dali se espalhou para o mundo? Hoje, em quantos, quais os lugares, assim, irmã? Recorda, para onde que já existe? Foi uma pergunta, irmã, além dos lugares, houve uma visão, então, naquele momento? Não, não houve uma visão. Foi uma intuição, uma inspiração, né? E eles acreditaram, sim, que Nossa Senhora estava ali, né? Mesmo não tendo uma aparição, não tendo nenhuma visão, não tendo nenhuma locução, como muitas vezes acontece em outras aparições. Um acontecimento extraordinário, né? Isso. Mas acreditar que Nossa Senhora aceitou aquele simples convite dela poder estar ali no santuário e ali distribuir graças para todas as pessoas. E é o que nós experimentamos quando entramos no santuário, né? E, então, surgiu o primeiro santuário na Alemanha, em Schoenstatt, que é onde ela leva o nome. Mãe, rainha e vencedora, três vezes admirável de Schoenstatt. E dali, da Alemanha, partiu, então, para a África, onde nós temos, em Burundi tem santuário de Schoenstatt. Depois, na França tem santuário de Schoenstatt, né? Tem também no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Equador, né? E no Brasil nós temos 22 santuários. Em Minas Gerais nós temos dois, o de Poços de Caldas e o de Confins, que fica próximo a Belo Horizonte. Ah, só dois em Minas? Só dois em Minas. Olha que beleza. Merecimento, né? Poços de Caldas ter esse santuário. É uma graça, né? E depois nós temos no estado do Paraná, do Rio de Janeiro, em Brasília, né? Em São Paulo. Então, nós temos vários santuários espalhados pelo nosso Brasil. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Muito bom. Então, qual a expectativa de peregrinos para esse dia e de visitas, né? Para esse dia de domingo. Nós acreditamos que no domingo, né? Vai ter grandes peregrinações ali de muitas pessoas vindo da Nossa Diocese, tem ônibus, caravanas que chegam, muitas pessoas, muitas famílias vêm de carro também para poder participar desse evento. Acreditamos que por volta de 2.500 pessoas passam no santuário durante esse domingo para celebrar a festa da Mãe Rainha e vim agradecê-la, né? Por todas as graças, as bênçãos que cada família recebe através de sua imagem peregrina. Maria teve uma grande popularização, né? Recentemente, pelo menos a gente tem observado isso, eu tenho observado. Foi editado um livro, né? Maria Passa na Frente. Sim. E esse livro, ele realmente promove uma melhoria na vida das pessoas, né? Com essa dedicação à fé, essa crença que muitas vezes é o potencial combustível transformador de uma situação, né? Jesus mesmo fala que a nossa fé pode nos curar, né? E existe alguma relação entre esse livro e o aumento da procura pelo santuário, por exemplo? A senhora percebe algo nesse sentido? Eu acredito assim, através da visita da Mãe Peregrina nas casas, né? Nas famílias, isso acaba aumentando porque a pessoa que recebe uma graça, ela tem a gratidão no seu coração, ela quer vir retribuir aquilo que ela recebeu, né? Então, com isso, nós temos o santuário é muito visitado, né? O santuário é longe, não é perto da cidade, né? Estamos a 10 quilômetros do centro da cidade, né? Porém, o santuário é visitado diariamente e são famílias vindas de todos os lugares, né? Ontem, nós tínhamos peregrinos de Goiás, no santuário, do Rio de Janeiro, né? Do estado de Brasília. Então, assim, peregrinos que vêm de muito longe, vêm visitar a nossa cidade e acabam peregrinando, né? Esse livro, Maria Passa na Frente, eu acredito que venha para contribuir ainda mais para a devoção a Maria, né? Eu acredito que o nosso povo, ele é muito mariano, né? Ele gosta de Maria, Maria se faz presente no nosso povo. Às vezes, não importa nem a crença que nós estamos, né? O que nós acreditamos, mas nós temos esse carinho, esse amor pela Mãe de Deus. É, muito bonito esse livro. Eu tenho. Essa congregação, ela é católica apostólica romana, né? Isso. E o católico apostólico romano, ele trata, né? Vamos dizer, a Mãe de Jesus, né? A Maria de Nazaré, como Nossa Senhora, né? E aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E vocês a tratam como Mãe Rainha. Isso. Existe um porquê disso? Ou não seria até mais popular, mais fácil, Nossa Senhora Aparecida, ou Nossa Senhora, Mãe de Jesus, alguma coisa? Por que foi Mãe Rainha? Vamos dizer assim, Nossa Senhora é uma só, né? A Mãe de Deus é uma só. Porém, ela vem revestida de vários títulos, né? É como se, vamos pensar assim, como se a gente tivesse um apelido, né? Eu me chamo Irmã Gislaine, mas algumas pessoas podem me chamar, às vezes, de um apelido, de Gi, né? Abreviar meu nome. Ou, de repente, alguém pode me chamar de Lourenço, que é o meu sobrenome, né? Então, dessa forma, também nós temos com Nossa Senhora, né? Ela é uma única, mas nós damos vários títulos para ela, né? Então, nós chamamos ela carinhosamente de Mãe Aparecida, nós chamamos ela carinhosamente de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, e chamamos ela também de Mãe Rainha Vencedora Três Ex-Admirável de Xanjita, né? E o nome Mãe Rainha Vencedora Três Ex-Admirável de Xanjita vem do local aonde foi convidada Nossa Senhora a se estabelecer, né? Então, ela recebe esse título de Mãe Rainha Vencedora Três Ex-Admirável de Xanjita, né? No momento aonde houve esse convite para que Nossa Senhora viesse morar nesse lugarzinho que é o nosso santuário, né? Assim também como aconteceu em Aparecida, né? A mãe foi pescada, né? E dali surgiu toda essa devoção, esse carinho por ela, Assim como Nossa Senhora de Fátima com os Três Pastorinhos, Assim como Bernadette teve a visão de Nossa Senhora de Lourdes, né? E assim vai recebendo o seu nome. E a gente vai continuar nesse assunto, Se você quiser participar fazendo perguntas, falando sobre o tema, Nosso telefone é o 3721-6955 pela rede social, Você pode participar através do endereço facebook.com.br Jornal do Sul de Minas, dê um curtir na nossa página. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. A mulher já era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa, tinha vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estão todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, Muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom, ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Atenção corredores de pós-calves, a comunidade terapêutica São Francisco, os convida para a terceira corrida beneficente, que será realizada dia 23 de outubro, às 8 horas da manhã, no Santuário da Mãe Rainha. Inscrições na Casa Distinta São Julião, Place Beat Sports, Loja do Varal, Seven Feet Store e Copos. Venha fazer parte desta causa. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando a irmã Gislene, ela é responsável pelo Santuário da Mãe Rainha, três vezes admirável de Xanxta. E o Santuário, irmã, tirar uma dúvida, ele não é uma paróquia, né? Ele é um local específico. Como é que é uma definição dentro dessa hierarquia, vamos dizer assim, do nosso bispo aqui, de Guaxupé? O Santuário, realmente, ele não é uma paróquia, né? Mas ele está inserido dentro de uma paróquia. Ah, entendi. Então, a nossa paróquia seria, então, Nossa Senhora da Esperança. Ali, o Santuário faz parte da paróquia Nossa Senhora da Esperança. Porém, ele é um lugar de grandes peregrinações, de visitações, né? Um movimento muito intenso. Um movimento muito intenso de peregrinos e, ao mesmo tempo, um centro de espiritualidade também, né? O nosso Santuário atende, fazemos muitas palestras, encontros, né? Para a campanha da Mãe Peregrina, para casais, para crianças, para jovens, né? Então, acontecem vários momentos espirituais ali dentro do Santuário. E até mesmo, né? Retiros, por exemplo, das missões, das santas missões que estão acontecendo na nossa diocese. Muitas paróquias fizeram o seu retiro no nosso Santuário, no espaço do nosso Santuário, né? Então, o Santuário é um lugar onde acolhe a todos e que cada um que entre ali possa sentir essa presença de Deus, possa ter esse momento de recolhimento, esse momento de paz, de encontrar ali a sua tranquilidade, né? No coração de Deus. Ali, essa congregação, e no particular aqui em Poços de Caldas, onde existe essa representação da congregação, além desse momento de ter ali aquele local afastado da cidade, ao meio de uma vegetação muito bem elaborada, tratada, cultivada, um local de meditação, de peregrinação, essas coisas, Existe uma outra atividade que vocês fazem, tirando esse recinto de adoração, de mentalização, de oração, de adoração? Alguma coisa social, filantrópica, alguma participação no meio das pastorais, das famílias? Existe uma outra atividade? Existe, existe várias atividades, né? Uma delas que nós temos no nosso santuário, que foi uma iniciativa da nossa juventude de Schoenstatt, né? Que surgiu, eles gostariam muito de aplicar tudo aquilo que eles recebem da nossa espiritualidade para aquelas pessoas mais carentes. Então, no ano passado, nós abrimos o projeto Belém, Família Belém, que consiste em que nós acolhemos 50 famílias carentes, que estão precisando de ajuda, né? É próximo do Natal que esse projeto acontece, essa Família Belém. O intuito desse projeto é que essa família, né? Que às vezes passa por tantas necessidades, que ela possa ter um momento de festejar o seu Natal, de ter uma ceia de Natal, né? E para que esse projeto possa acontecer, nós temos mais 50 famílias acolhedoras, né? São famílias que vão adotar essas outras 50 famílias que estão precisando de ajuda. E foi um momento muito bonito no santuário. Ano passado, nós reunimos em torno de 500 pessoas no santuário, né? Envolvidos todos nesse projeto social, né? Então, nós fazemos isso. Com a campanha da Mãe Peregrina também este ano, né? Seguindo o exemplo do nosso Papa Francisco, que é maravilhoso na sua prática religiosa, né? De tornar o cristão muito autêntico e dizer assim, olha, nós podemos ser cristão sim, não é difícil, é possível, né? A campanha da Mãe Peregrina fez alguns atos de misericórdia. Um deles foi que nós visitamos dois presídios aqui da nossa diocese, fomos lá, conhecemos a realidade, levamos um pouco daquilo que nós podemos, levamos a Mãe Peregrina e fizemos também uma campanha de recolher aqueles objetos, o que eles podem estar usando também. Então, nós temos também essas práticas concretas de projetos, de alguma ação solidária ao nosso próximo, também acontecendo no nosso santuário. Nos fale, irmã, por favor, da visita da Mãe Peregrina também nos lares, como é feito e quem se interessa pode começar a receber. Sim. A Mãe Peregrina, então, ela visita, né? A imagem parte do santuário sempre, ela é abençoada no santuário, fica ali no santuário por alguns dias, né? E dali ela parte para 30 famílias. Então, se tem alguma família nos assistindo, que gostaria de estar recebendo a visita da Mãe Peregrina na sua casa, na sua família, né? Eu recomendo, então, que chegue até a sua paróquia, né? Na sua paróquia, pergunte quem é o coordenador da sua paróquia, da campanha da Mãe Peregrina. Toda paróquia tem um coordenador. E esse coordenador, ele tem acesso à lista de onde a Mãe Peregrina passa nos bairros. E dessa forma, essa família pode, então, estar recebendo a imagem peregrina. Se acaso fica difícil, ou de repente a pessoa não tem tanto acesso à paróquia, porque talvez não participa, mas esteja querendo receber a imagem peregrina, eu peço, então, que entre em contato conosco no santuário, que aí nós podemos, então, organizar e verificar nas nossas paróquias o lugar mais próximo onde essa pessoa mora e é onde a Mãe possa estar visitando a casa dela. E qual o contato do santuário? O contato do santuário pode estar nos ligando, né? No telefone 3713-5592, né? Ou então, via e-mail também pode ser santuariofonte-de-vida-nova arrobas-de-mail.com. Então, é uma forma de estar podendo entrar em contato conosco. A gente observa hoje, irmã, que a vocação religiosa, no sentido da religião católica apostólica romana, ela vem, ano a ano, diminuindo, né? Sim. E dizemos assim, até uma raridade nós encontrarmos uma irmã com o hábito, né? Sim. Então, isso hoje, antigamente, ou antigamente, eu digo, há uns 30 anos atrás, era comum isso, né? Era mais comum. Hoje, hoje é raro, né? Então, é irmã tão nova, né? E se pudermos passar assim um breve relato de como foi essa sua, seu despertar, vamos assim dizer, para a vocação, por que você entrou para essa missão? Porque é uma missionária, né? Por que entrou nessa missão e que hoje os jovens preferem outras coisas, outros estilos de vida do que isso, de religiosidade, acolhimento, de oração e de entregar a sua vida aí à causa religiosa. Isso, já por esse ato, já se transformando em uma coisa rara, como é que a irmã veio ter essa vontade, assim? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo, né? Como é interessante, né? Muitas vezes nós pensamos... Todo mundo quer saber, viu? Todo mundo quer saber, né? Muitas vezes nós pensamos que o padre ou uma vocação religiosa, ela já nasce, né? A gente já, sei lá, a gente já nasce com essa vocação, né? E desde pequenininha a gente já desenvolve. No meu caso, foi bem diferente, né? Eu venho de uma família que nós tínhamos duas denominações religiosas dentro da minha casa, né? A minha mãe era católica, o meu pai era protestante. Então, nós sempre participamos das duas igrejas, muito tranquilamente. Nunca ouvi meus pais brigarem por religião na minha casa. Pelo contrário, pra mim sempre foi muito bom vivenciar essas duas partes, né? Então, eu nunca... Na verdade, de pequena, nunca pensei em ser irmã, né? O meu pensamento era casar, ter filhos, acho que como qualquer outra jovem, muitas vezes, né? Trabalhar, ter uma profissão, né? Me realizar enquanto pessoa. Mas, religiosamente, eu nunca havia pensado em ser religiosa, né? E, no entanto, como Deus usa de caminhos variados pra nos chamar, eu digo assim, né? Eu tinha uma amiga, que era muito amiga na minha adolescência, e essa minha amiga foi para as irmãs de Maria de Chanchetar, em Londrina, né? Onde nós morávamos. Ela foi pra casa das irmãs passar uma temporada, né? Verificar se realmente era sua vocação. E isso foi num período de férias. Quando eu voltei, a minha amiga não estava mais lá. E eu fiquei sabendo, então, que ela foi pra lá. E eu pensei, não, se ela foi, eu também vou. Por que não também me questionar na minha vocação, né? E o interessante é que eu fui pra lá, descobri realmente a minha vocação, me encontrei nessa vocação religiosa, em ser irmã de Maria, em entregar a minha vida a Deus, né? Essa minha amiga hoje, ela não é religiosa, né? Ela saiu, ela tem cinco filhos, belos filhos até, a Simone, né? E, no entanto, eu fiquei irmã, né? Pra minha família não foi fácil, né? Pra minha mãe, ela era viúva, né? Sou a mais velha de cinco filhos. Então, quando eu saí de casa, ela era muito nova. Então, não foi fácil pra ela. Quantos anos a senhora foi? Eu fui com 17 anos pra ser irmã, né? Então, foi difícil pra minha mãe aceitar essa... Por mais que ela era católica, né? Era difícil ela aceitar a minha vocação religiosa. Então, passou-se um tempo longo na minha caminhada enquanto irmã pra minha mãe poder aceitar, reconhecer que esse era meu caminho mesmo, era uma coisa que eu queria, né? Que eu me realizava nisso, que eu não estava infeliz, que eu não fui pra uma... Como as pessoas falam, pro convento, né? Eu não fui porque tive uma decepção religiosa, porque estava revoltada com a vida, não. Eu fui porque senti o chamado de Deus e me realizo nisso. Eu sou feliz na minha vocação religiosa, né? Hoje eu posso dizer com muita segurança, eu não consigo me ver em outra vocação, a não ser a minha vocação religiosa, né? Eu consigo ser feliz, né? Mas essa felicidade não exclui sofrimentos, dificuldades também, como qualquer outra vocação, né? Também inclui. Então, essa foi a minha trajetória vocacional mesmo. Eu descobri a minha vocação através desse chamado da minha amiga, né? Que no final não ficou religiosa, mas eu me descobri nela também. Boa pergunta, saiu uma história boa. E a condição humana da gente, ela se sobrepõe a essas questões, né? Porque não deixamos de ser humanos, não deixamos de sentir o que é preciso sentir, o que a nossa fisiologia nos apresenta, né? Então, é realmente uma bonita história de vida, de transformação e de transposição a diversos problemas, diversas dificuldades. Essa vocação, irmã, em todas as vocações, não só a religiosa, mas em todas as vocações, né? Como a irmã mesmo disse, a gente sempre nasce com uma certa vocação, né? E independente de qual seja, a gente é sempre colocado à prova, né? É uma questão de furo íntimo. A gente sempre é colocado à prova. Será que é isso mesmo que eu queria? E muitas pessoas acabam mudando, vamos dizer assim, da chamada vocação e encontram à frente a verdadeira vocação. Então, a irmã passou por isso, já teve que, vamos fazer assim, reiterar e ratificar por diversas vezes essa vocação. Sim, eu passei por uma dificuldade, mas é isso mesmo que eu quero. Aí vem uma outra na frente, né? Sempre há um choque, né? Interior. Será que é isso mesmo que eu quero? Devo continuar? Existe isso, né, irmã? Você passou por isso? Isso acontece com a gente, imagina com ela e com demais religiosos. Não existe, existe sim. Eu acho que dentro de qualquer vocação, né? A vocação religiosa também existe esse momento que você... Você pensa, né? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que realmente eu estou fazendo aquilo que é correto? Eu estou me realizando na minha vida ou não? E tem certas coisas externas também que nos levam a questionar a nossa vocação. Será que realmente é isso que eu quero? Então, tem momentos, sim, eu sempre falo, o meu instituto é maravilhoso porque é esse que eu me descobri vocacionalmente, né? Mas a minha caminhada religiosa são de oito anos e meio dentro do instituto. Então, durante esses oito anos e meio, né? Existem pausas no qual o instituto nos questiona, né? E nós nos questionamos para o instituto também. Existe, durante esses oito anos e meio, esse acompanhamento para descobrir se realmente é isso que eu quero. E depois desses oito anos e meio, eu sou uma irmã perpétua, né? E depois do meu perpétuo, eu também posso me questionar na minha vocação também, né? Então, existe, sim. E eu acredito que são momentos de medo, momentos de angústias, mas que nada a gente pode resolver através da oração, né? E sendo também muito realista consigo mesmo, né? Eu acho que a maior dificuldade de hoje é nós nos enfrentarmos, né? Nós temos medo de olhar para nós mesmos e descobrir quem somos, né? E aí é o momento que às vezes a gente pode buscar outras saídas que não vão nos trazer felicidade, né? Então, a gente saber. Existe, sim. Nós vamos passar por isso. Passamos por dificuldade, por dúvidas. Vamos nos questionar. Mas nós podemos olhar para dentro de nós e descobrir. É isso que eu quero. Apesar de toda dificuldade. Eu gosto muito de uma fala do Santo Agostinho, que fala assim, ou aumentai a minha fé. Alguns atribuem a ele, né? Tem outras vertentes também. Mas eu penso nisso, porque eu acho que a fé é uma construção também, né? Eu acho muito difícil, assim, na nossa realidade, encontrar uma pessoa com uma fé verdadeiramente inabalável. Eu vejo que é essa construção que a solidifica cada vez mais, né? Dia a dia, através das dificuldades, fortalecemos ela. Então, vamos a um novo intervalo. É rápido. Voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Móveis usados, champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados, champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. Promoção, ganhe mais com Michelin. Confira nossos preços com descontos especiais. Energy XM2, 309 reais. Prima-se 3, 345 reais. Os pneus mais seguros e duráveis do mercado, com preços especiais para você. Acesse britospineuspocos.com.br. Revenda Michelin Britospineus. Rua Caetano Péterli, 224. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. Faça revisões em seu veículo regularmente. Confira condições na loja. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse cafeevoluto.com.br e saiba mais. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Vem a conhecer nosso showroom. Superlar Móveis. Em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas neste terceiro bloco. Agora, já que estamos falando de religião e religiosidade, vamos mostrar a reportagem que a nossa equipe de jornalismo produziu ontem a respeito das comemorações do dia da Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro. Para isso, eles estiveram na missa comemorativa. Vamos assistir a reportagem. Igreja lotada, cheia de fiéis de Nossa Senhora Aparecida. Afinal de contas, hoje é o dia dela. E muita gente veio agradecê-la pelas graças alcançadas. A gente é católica, então esse dia é especial para a gente. É o dia da mãe. O senhor tem alguma graça para agradecê-la? Eu só tenho agradecer. Que dia a gente sempre pede, sempre é gratificado com as bênçãos da nossa mãe. É um dia muito importante, né? A igreja católica, a rua, por tudo, né? Ser um dia das crianças também, né? E todo mundo é devoto de Nossa Senhora, então é um dia importante. Nossa Senhora para nós é tudo, né? A gente tem muita fé nela, tem alcançado muitos milagres lindos dela. E vem aqui na missa para agradecer ela. Como já é de costume, a missa é celebrada pelo bispo diocesano Dom José Lanzaneto, que destaca a importância da santa para a comunidade. Esse dia é um dia muito especial para nós católicos, os devotos de Nossa Senhora. E a partir de hoje, então, se abre o ano mariano, o ano nacional mariano, nos despertando exatamente para esta mãe querida, a Senhora Aparecida. Ela é que é modelo de fé, modelo de cristã para todos nós. A partir desta data, começa o jubileu dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, que será comemorado em 2017. Maria que nos indica Jesus, que nos leva até Jesus. E com certeza, cada celebração, cada ano que celebramos a nossa padroeira, deve ser um momento forte de assumirmos, então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em sermos de verdade a igreja de Jesus, a igreja viva, uma igreja dinâmica. E também um momento de reafirmarmos a nossa fé no Cristo Senhor. E a programação, neste dia, vai além da celebração. É uma alegria receber os devotos de Nossa Senhora Aparecida, aqui na igreja, a ela consagrada, aqui em Poço de Caldas, nesse dia 12 de outubro, esse dia tão bonito que Deus nos presenteou. Nós começamos agora a programação religiosa às 9 horas, com a Santa Missa, que vai ser presidida por nosso bispo de Ocesano, Dom José Lanzaneto. Às 3 horas da tarde também teremos uma missa. Depois da missa teremos a partilha de um grande bolo que a comunidade preparou, como faz todos os anos, com muito carinho, em homenagem às crianças, nesse dia das crianças. Às 6h30 da tarde teremos a procissão, saindo aqui da igreja e voltando para cá mesmo. E a última missa, às 7h30 da noite. Essa é a programação hoje para a festa de Nossa Senhora Aparecida, aqui na nossa igreja matriz. Muito bonita a comemoração, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos voltar a falar a respeito da programação do evento de domingo, dia 17. Serão vários acontecimentos durante o correr do dia. A senhora pode nos falar a respeito desses pequenos eventos dentro do grande evento? Dentro do grande evento, né? Então, no santuário nós vamos estar abertos já a partir das 8h. Para quem quiser vai ter, então, barracas com café da manhã, almoços podem ser agendados no santuário. Às 9h nós começamos com a acolhida de todos os peregrinos no santuário. Às 9h30 teremos, então, o momento de adoração ao Santíssimo. Esse momento será presidido pelo Padre Lucas, né? Padre ali da Basílica. Logo em seguida, então, nós teremos o acolhimento, né? A recepção da nossa querida imagem da mãe e rainha, né? A imagem auxiliar vai estar no nosso meio nesse dia, para que a gente possa acolher a nossa mãe, fazer uma comemoração a ela, né? Comemorar esse dia que é dela, né? E depois, então, nós temos o momento para selar a aliança de amor desses peregrinos que vão estar no santuário, a instituição do Santuário Lar. E aí finalizamos ao meio-dia, com o momento do almoço, e retornamos às 14h com a reza do terço, né? Configurada pelo terço dos homens da nossa cidade. E às 15h teremos a Santa Missa. Irmã, eu vou fazer mais uma pergunta a respeito da vocação religiosa. E como eu havia dito, né? Isso vem se tornando uma raridade, porque eu me lembro até na minha terra, em Pusoleg, existia lá um colégio, Santa Doroteia, colégio de freiras, né? Existia, eram as cidades maiores, sempre tinha um colégio de padres, que a gente chamava, colégio de freiras, né? E isso, com o tempo, foi acabando, foi acabando. E a vocação diminuindo, diminuindo. Corre o risco de chegar um momento que... Como que a senhora tem percebido isso? As pessoas vão ficando velhas, vão se afastando, por motivo de idade, de doença, e não vão entrando os novos. Corre o risco da própria instituição, ou dessas partes religiosas, chegar a um ponto de estar aí comprometido a sua subsistência material, tendo em vista essa falta de pessoas? Será que vai chegar um tempo que os leigos é que vão tomar conta de todas essas instituições religiosas? Eu acredito que é um risco, sim. Acho que em todo lugar, quando não há essa renovação de outras pessoas entrando dentro do movimento, pode correr. Principalmente na questão religiosa, sim, a gente percebe quantas comunidades religiosas hoje fecharam as suas casas. Aqui em Poços de Caldas, aconteceu com as irmãs ali que trabalhavam na Santa Casa, né? Eu não cheguei a conhecê-las, mas me contaram que elas faziam um bom trabalho, porém, por essa falta de vocações, acabaram tendo que fechar a sua casa aqui em Poços de Caldas. Então, há esse risco, sim. Mas eu acredito também que, por outro lado, o jovem também tem um grande anseio no seu coração. A vocação, ela não é dada. Não sou eu que me escolho, né? Eu sou escolhido por Deus. Então, eu acredito que, como a vocação é algo divino, é algo que é um chamado de Deus, eu acredito que não se acabe. Porém, pode se tornar difícil tomar a decisão para essa vocação. Hoje, muitos jovens se questionam na sua vocação, mas têm medo de tomar o primeiro passo. Dá esse primeiro passo. Por que não experimentar uma vocação religiosa? Por que, muitas vezes, não conhecer uma instituição religiosa, talvez não ter aquele comprometimento de já ser irmã, mas de fazer um acompanhamento para descobrir se realmente é a sua vocação. Então, acredito que hoje existe um medo muito grande de se tomar decisões e de permanecer nas suas decisões também. Então, que talvez isso seja um questionamento que se torne mais difícil o desenvolvimento da vocação hoje. E vamos supor, uma hipótese que alguma telespectadora que esteja nos assistindo sinta essa vontade de conhecer mais de perto ou de checar se, de fato, ela tem essa vocação. Porque, muitas das vezes, as pessoas acham que tem depois que ela vivencia aquele local, aquele momento, passa a conhecer como é que funciona, fala, não é isso bem o que eu queria, o que eu achava, eu pensava que fosse outra coisa. Então, existe essa pré-admissão, logicamente. Então, caso alguém se interesse, vamos dizer assim, qual seria o caminho a ser percorrido? O que eu posso orientar seria, se alguém que está nos assistindo, às vezes tem um filho que, de repente, se questionou em relação a isso, ou você sabe de alguém que tenha se questionado, eu acho assim, procure, pode nos procurar no santuário, nós estamos ali à disposição, podemos ajudar nesse encaminhamento, podemos ajudar a sanar algumas dúvidas, algum questionamento juntos, mas o recado que eu deixo para o jovem, se você tem essa vontade no seu coração hoje, vá atrás dela, não deixe para depois. Eu acho que isso é muito importante na nossa vida, nós não lamentarmos daquilo que nós não fizemos. Verdade. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de arriscar, sim. E se não for, você não perdeu tempo. Nada na nossa vida é uma perca de tempo, é uma construção e é algo que vai contribuir para o seu desenvolvimento. Então, tenha essa coragem, jovem, vai procurar, pode nos procurar no santuário, se for o caso, mas também pode procurar às vezes um padre na paróquia, quer nos mandar um e-mail, quer se comunicar conosco, estamos totalmente à disposição para ajudar. seja feliz e busque a sua felicidade encontrando aquilo que você gosta e aquilo que você vai se realizar. Ok. Eu acabei de receber aqui a revista Clínica que esse mês apresenta aqui o Dr. Ramiro, a Daniela também, parabéns aí ao jornalista Jonathan Rosa pelo desenvolvimento desse trabalho. Então, aproveite, irmã, faça o convite para que as pessoas participem também do domingo de celebração, o dia da aliança. Dia da aliança, né? Então, eu gostaria de convidar cada família que está nos assistindo nesse momento, né? Para que venha no santuário com a sua família, venha festejar a nossa Mãe Rainha, venha receber as graças do santuário, né? E façamos esse dia um dia de graças, um dia de bênçãos para todos aqueles que chegarem ao santuário. Nós vamos estar esperando cada um de vocês, mas de modo todo especial. É a Mãe Rainha que está esperando os seus filhos para festejar com ela o seu aniversário, a sua data tão importante que é a sua presença no nosso santuário. Então, venha festejar conosco, traga a sua família, traga aquela pessoa que está visitando o Poço de Caldas, que ainda não conhece o santuário. Então, venha participar conosco desse grande dia. Além desse dia, irmã, que é esse dia, vamos dizer, central, né? de confraternização, de adoração lá no santuário. Os outros dias do ano, as pessoas que se interessarem a se dirigirem lá, sendo de Poços ou de fora, como é que é? É aberto a visitação? Como é que funciona isso no restante dos dias do ano? Sim. É aberto ao público, o santuário é aberto das 8 horas até as 17 horas. Todas as pessoas podem nos visitar. aos domingos temos missa todos os domingos às 15 horas no santuário. Às 14 horas no domingo nós temos a reza do terço. E depois nós temos um calendário do santuário onde nós temos as programações, outros eventos que acontecem durante o ano também. Então, nós podemos estar disponibilizando ou você pode também acessar o nosso Facebook, Santuário, Fonte de Vida Nova. Ali também traz toda a nossa programação, as fotos dos nossos eventos, aquilo que está acontecendo no santuário. Ok. Irmã Gislene, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente. Desejo que o evento seja coroado de sucesso também. Felicidades. Muito obrigada. Eu também agradeço o Carlos aqui pela colaboração, grato aí, tudo de bom. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, irmã. Um bom dia, seu Carlos. Eu me despeço desejando para você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho